Ó, deixei o carro aqui, né, ó Aí nós vamos pra ali Chama, meu Torre Zé, não pisei, Torre Zé É o VF, menino aí, ó Sai no swing, ó Geladinha Carrinha aqui, ó Todo mundo bem E a galera pescando ali, ó E o fogo tá feito Quem não aguenta, fica em casa, né, Torre Zé? E só não tem quem abra Não abre? Vou ensinar, vou ensinar ao vivo Ó, ensinar ao vivo, viu? Filma aqui Ensinar ao vivo Como é que abre uma cerveja? Aí você barra assim, ó Aí, ó Profissional Agora é você Chama E o piseiro? Ih E o fogo tá feito, Torre Zé? E o fogo já tá feito Ó Mas não tem cerveja Tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Tem não Ô, mede, ô Ô, pescaria do meu sonho E a galera ali, ó Só somente no shopping, Guatemi Ó Ih Forró, viu? Torre Zé Ó aí, Ana, aí, Ana Aí, ó Forró Deixa eu aumentar mais um pouquinho E aí? Quem foi que ganhou a pescaria? Quem foi, filha? Foi eu Quem é o que vai cair fora Eu Olha aí, dá tão pra ler E o dedinho? Torre Zé Torre Zé E como é a dança? A dança? O suí de pesado E ali, tem o que ali? Aqui nós tem papada, tem rolinha, tem juguete, tem arroante Ó O cardápio aqui é grande O cardápio aqui é bom Aí, ó Peixe Se eu encostar mais, torre o celular, né? É Ali é codorna 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 E papadazinha aqui É E a galera ali, ó E a galera é só pro champê E a outra ali só dançando na escola Chama, chama Que hoje é domingo Aí, aí Cadê? 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 É difícil É difícil Não vou nem revelar onde a gente tá não, viu Não, não pode ser não É secreto o canto aqui É restrito Deus, ó O textório de perdigão nem sadia não Aqui é A pescaria aqui é sinistra Rapaz, o ninja do churrasco Olha o swing do ninja O swing do ninja, ó Vou aumentar mais o som porque Vai, 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 vai Aê, Tô José Vai, vai, peraí Vai, vai, peraí Em algum lugar Vai E a fumaça no ar Olha o peixe ali, o peixe ali, cara aí Eita, olha o peixe, hein Porra, a calça realiza a filhota, ó Eita, pô Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Manda, manda Eu tenho medo de alguém me machucar Eu tenho medo de me entregar Eu tô com medo de me apaixonar Para Eu tenho medo de me apaixonar Fazer amor É PDS, chegou É PDS, chegou Convida, não vinha e vamo Fazer amor É PDS, chegou É PDS, chegou Convida, não vinha e vamo Fazer amor É PDS, chegou É PDS, chegou Convida, não vinha e vamo Fazer amor É pra contar no baridão O clube dela tem isso, vai O som poderá estourar Tem isso, vai Jonas e Eunice, briga putas Advogada, Isla e Maria Tá fechada com o Vanderval do Forró Mercantil, bondinho Alupiado Tia que depois, viu É pra tocar no baridão Dia 24, é Samuel Real Vanderval do Forró, é o vivo Pra tocar no baridão Show, papai A mulher da minha Alô, meu parceiro Eduardo Tamo junto, é o cara Eduardo, é o cara Tem que respeitar Arte viva Show Olha o pisado Aqui é o vídeo, bebê Mega Arte Bora, Gustavo Vem cá, Martins Uau Ah, sono, merda Quem não aguenta, você vai falar o que? Bebe água, é? Bebe água Eunice, quem não aguenta, bebe água, né? É Tadinho, meu Deus Ei, a Índia Travestar aqui a Índia Ai, Índia Foi o que você achou? Foi o que eu peguei Foi o que eu peguei No anzal, foi? Foi, foi, foi Tu salgou? Salguei, sim Tu vai sal ou vai torrar? Eu vou querer ela suculeta Ah, eu nisso ali com tilápia na mão? Vai aí, ó Eu peguei, ó Aê Delícia E aí, Índia da Amazônia? Show, show Ah, vou querer Vou querer essa foto aí Vamos postar Só que é do sertão que sabe Né, eu disse Que é isso? Olha aí, olha aí Olha aí, ó Forró do Olha ali, ó Forró do peixe Chama Do onze É do onze E a barraca aqui é naquele fim A barraca é azul O pai já está por lá, ó Esse peixe daqui quando começar Sai, ele cai aqui Sabe que ele cai? É Tu não quer não? Como é? Ei Olá, gostei Obrigado Obrigado Eu digo uma coisa Qual é o prazer de você pescar e torrar na hora assim? É doido, isso daqui não tem nem como escutar uma maravilha, viu? Com o seu prazer de pegar esses bichinhos e ali, né? Sacrifício Quem foi que pegou mais peixe hoje? Foi eu, foi eu, foi eu Eu peguei, ó A maior de todas Mas quem vai comer mais peixe mais bonito é eu E aí, Tô José? Que todos foi, eu também Foi eu que peguei esse daqui e agora eu tô aqui e me arrompendo E aí, Tô José E eu só assim A galera já tá de mara por lá no carro É hoje que nós só vamos amanhã E aí, Onda Azul Eu vou entrar, meu irmão Uhul 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 o meu passo passo aumenta o som aí vai para frente volta de novo, isso é a dança do fogo é o final da pescar aí a dança do fogo o final da pescaria todo mundo vê a dança do fogo pois não é que pegou mesmo fogo ai meu deus olha aqui olha a partia do peixe a partia está errada só estou vendo um monte ali, estou vendo um rabo ali dentro olha o tanto que tem ali dentro e aqui nada vai ganhar um monte de grandão não vejo nada aqui olha o tanto rapaz esse negócio está errado viu Tuzé olha o tanto da bacia e aqui no isopor não vejo nada acho que estou ganhando só o grande mesmo eu acho, eu acho eu acho eu acho Tuzé a mulher está bíblia já tá eu acho que tá ela